Vamos fazer a entrega da cesta aqui na casa do Alex, aqui no Bloco 6, no Muquisso, e vamos seguir na luta. Tamo junto! Esse ano a gente tá fazendo uma geração que move, cada um dentro do seu território, como o Muquisso joga uns três parques columbia. Tá sendo muito gratificante poder tá fazendo alguma coisa nesse momento, poder de alguma forma tá sendo útil pros meus. É um projeto que distribui cestas básicas, livros e produz informação segura para a favela de Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro. Oi pessoal, estamos aqui na nossa primeira entrega do projeto Geração que Move. A família é da Adriana e agora ela vai receber as nossas cestas básicas e os nossos kits de higiene. E aí Geração que Move, bom dia, bom dia. É uma primeira missão de entregar o restante das cestas para as pessoas que não conseguem ir lá no local. Eu tenho mapeado os homens aqui da Vila Quente que precisam de um apoio durante essa quarentena. E também tenho feito as entregas das cestas e das coisas que eles precisam. O nosso alcance aqui no meu território foi gigantesco. A gente conseguiu atingir muitas famílias que de fato precisavam desse auxílio nesse momento. Então a gente tem esses relatos, essas histórias de diversos jovens e adolescentes. E tá sendo incrível fazer parte disso tudo. O tema que a gente ia trazer pelo menos nessa semana aqui agora ia ser o tema do mapa. Eu consegui, através do projeto, estreitar laços e fortalecer minha rede, fortalecer a rede de fazedores e agentes e lideranças da minha região. O Gera Move me ajudou a abrir mais o olho e a pensar no próximo. No meu caso, eu acredito que a comunicação foi um dos pontos que eu mais desenvolvi. E eu posso dizer que uma coisa que eu mais tenho aprendido até agora, todo esse tempo de projeto, é a explorar regiões inexploradas por mim no meu território. Foi como se eu tivesse conhecido um novo mundo. O meu bairro é muito grande, então foi algo assim meio novo pra mim. E foi muito bom. Descobrir coisas que eu não conhecia, sabe? Ver novas realidades, novas pessoas, novas personalidades aqui no bairro. O projeto Geração que Move me ajudou muito a amenizar o impacto da quarentena na minha vida. É um projeto que eu admiro muito e me ensinou também a mudar a minha visão sobre o meu território. Através desse projeto eu também tô podendo me entreter e ter ocupações no meu dia a dia, a se distrair na mente, até porque é muito complicado nessa quarentena manter a saúde mental. Eu tô podendo ler mais e fazer participação de várias coisas diferentes. A gente tem aprendido nas nossas tutorias como é importante nosso apoio, como é importante ser solidário, fazer a gentileza, pra gente sobreviver e passar no meio dessa pandemia junto. É um atravessamento doloroso, mas ao mesmo tempo dá mais gás pra gente mudar essa realidade.